salve salve gurizada arroba passarinho 95 chegando com mais um conteúdo sobre o Grêmio pra vocês chama no like ativa as notificações do canal e te inscreve também aqui no canal do Farid Germano Filho a gente quer chegar aos 200 mil inscritos estamos aí com 183 alguma coisa né então toda inscrição é sempre muito bem-vinda gurizada amanhã acontece a partir das 13 horas e com transmissão do canal do Farid tá amanhã é a live do ano né tem a live do ano que vocês estão sabendo mas amanhã também acontece aquela que será a maior oitava de final de uma Copa do Brasil dos últimos anos porque só tem gente grande e amanhã acontece o sorteio dessa oitava de final né são 16 clubes e só clube tradicional é impressionante o como as zebras né da Copa do Brasil que desfilaram nas três primeiras fases aliás nas duas primeiras fases na terceira fase não teve quase nada de zebra classificou quem se imaginava que iria classificar pois bem amanhã 13 horas rola o sorteio uma hora da tarde transmissão do canal do Farid e o Grêmio pode pegar senhoras e senhores atenção o seguinte é que são os mais importantes times América Mineiro Atlético Paranaense Atlético Mineiro Bahia Botafogo Corinthians Cruzeiro Flamengo Fluminense Fortaleza Inter Palmeiras Santos São Paulo ou Sport uma dessas equipes será adversário do Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil vocês aí que estão curtindo um feriadinho e tudo mais coloca aí nos comentários rapaziada quem vocês acham que o Grêmio vai enfrentar eu já vou dizer aqui para vocês um dia antes eu já já tento antecipar no primeiro confronto eu não eu não fui bem eu errei eu achava que o Grêmio ia pegar o Águia de Marabá no sorteio da terceira fase o Grêmio pegou o ABC de Natal eu vou aqui tentar adivinhar quem o Grêmio vai pegar nas oitavas diminuir os times né a chance de eu acertar é maior eu acho que o Grêmio vai pegar o Esporte Recife o Grêmio vai pegar o Esporte Recife com jogo de ida no estádio Ilha do Retiro e o jogo de volta na arena tá esse é o meu palpite né faz o teu palpite também inclusive quer saber de palpite vai lá na KTO Esportes de A a Z nosso parceiro aqui do canal do Farid Brinca te diverte lá na KTO valeu turma tamo junto eu sou o arroba passarinho 95 vou ficando por aqui valeu bom feriado para todo mundo tchau tchau Tchau